Olá, boa noite! Está começando o Consumidor em Pauta. Você já sabe que esse é um programa de utilidade pública e que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira aqui pela TV, é logo depois do Radar. A gente discute aqui, a gente trata aqui de esclarecer as dúvidas de vocês sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família e direito imobiliário, sempre das seis e meia às sete. E as perguntas que vocês podem mandar para a gente podem ser feitas através do telefone 3230 1530 ou então do nosso e-mail que é consumidorempauta arroba tve.com.br. Nós sempre temos aqui algum especialista que vai responder sobre os questionamentos de vocês. Aliás, antes de falar no meu especialista que está comigo hoje aqui no programa, que vocês já conhecem porque hoje é direito do consumidor, eu quero falar para a Cris May, que mandou um e-mail para a gente perguntando quando é que a gente ia responder a pergunta dela. Cris, eu respondi um questionamento teu hoje no Facebook e eu sinceramente não lembro da tua pergunta. Então eu pediria, por favor, eu vou dar uma olhada a mais hoje no meu arquivo em casa, se puder te fazer a gentileza de mandar novamente, pode mandar pelo Facebook para mim ali, que eu faço a pergunta aqui sem problema nenhum. E para o Norberto, eu quero dizer que a pergunta dele já foi feita, já foi respondida, mas eu vou fazer de novo na sexta-feira que vem, tá bom, Norberto? Fica tranquilo que a pergunta será feita. Ela já foi feita, eu lembro perfeitamente desse assunto, mas vou fazer de novo na sexta-feira. Aqui a gente esclarece todas as dúvidas, não deixa nenhuma dúvida pendente, tá bom? Então, tá, fiquem aí assistindo o programa que vocês vão gostar. Hoje está muito bom, como sempre, porque eu tenho aqui ao meu lado o doutor Santini, que apresentou o Fórum de Defesa do Consumidor e que vai responder as perguntas de vocês. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, Machado Firme, prazer em estar aqui novamente. Boa noite a todos. Eu quero mandar um abraço muito especial, porque o doutor Santini hoje veio acompanhado. Ele trouxe, além da dona Creuza, que é quem manda, quer dizer, que é quem é casada com ele, né? Trouxe também o Gustavo. E o Gustavo daqui a pouco vai responder umas perguntas que eu preparei aqui para ele. Não, não vai não, Gustavo, o tio está brincando. O Gustavo é o netinho do doutor Santini, da dona Creuza, e ele é filho do Marcelo e da Kátia. E ele aí, o Gustavo, está vendo? Que bonito. O Gustavo, então, está aqui e veio hoje participar do programa. Está bom, Gustavo? Um grande abraço para ti. E um grande abraço para o Marcelo e para a Kátia também. Os netos são uma coisa boa. São. Tem gente que diz que neto é filho com açúcar, e eu acho que é muito mais. Muito mais, muito mais. É, a complementação, assim, plena, né? Da vida da gente, né? Do segmento das famílias, eu acho que é isso aí. Não, tem uma coisa menor que... A minha netinha me mandou uma foto hoje sobre... Ontem meu filho me mandou com ela sem o dente da frente, perdeu o primeiro dente. Ela dando um sorriso toda feliz, assim, porque está sem dente. Vejam só. Doutor Santini, vamos lá, as perguntas de hoje, para que o nosso telespectador acabe não nos mandando para o PROCON. A primeira pergunta, doutor Santini, que eu vou fazer é de um telespectador, uma telespectadora de São Leopoldo, a dona Ivani. Ela diz que tem uma linha de celular e todos os dias recebe até 20 ligações de uma operadora de São Paulo. Ela atende e ninguém fala do outro lado. Ela quer saber como é que ela resolve esse problema, doutor Santini. É Ivani ou Marli? Ivani de São Leopoldo. Ivani. Ivani, eu vou pedir um minuto só, porque como mandou um abraço, eu tenho alguns compromissos. Um abraço para a dona Vera, para a Luciana e para o Renato Trajano e a equipe lá da Central de Distribuição de Títulos e Documentos Porto Alegre, que atende maravilhosamente. E para os meus colegas lá da Gergues, que me pediram que assistem, o nosso conselheiro Isidoro, João Nascimento, Luiz Dali, professor Jorge, Luciana e Clenier. Então, o abraço está dado a todos aí que são espectadores e acompanham o nosso programa. E o abraço é meu também. Dona Ivani, é o seguinte, aliás, é comum essa perturbação de ligações para oferecer produto ou serviço. Não pode. Eu recomendo, a única forma de estancar isto é fazer um cadastro de até dois telefones por titular no PROCON estadual. Isto é importante. registra e a partir daí, quando fizer nova ligação indesejada, a senhora denuncia esse telefone e aí gera uma multa contra essa operadora ou contra esse cliente ou essa pessoa que está ligando para a sua casa. E aí o PROCON tem que ser o PROCON estadual. A senhora pode ligar para o 3287-6200, 3287-6200, Porto Alegre, registra um ou dois, até dois telefones, que tem uma lei que chama-se Lei Não Perturbe. E aí, imediatamente, depois de registrado isso, faz a denúncia que gera uma abertura de um processo administrativo em multa. Não é a única forma que tem. Se fosse cobrança e coisa, aí sim. Mas nem falam, doutor. É, mas nem falam. Então, Ivani, faça isso aí que depois a senhora faz o passo subsequente. O senhor Jorge mora na cidade de Canoas. Pago minhas contas nas lotéricas, mas o comprovante que recebo em pouco tempo está apagado, ilegível. Isso não é só com o Jorge que acontece, acontece com todo mundo. Quero saber se um dia for cobrado, como posso provar que paguei? Jorge, é, a sua pergunta já foi respondida pelo doutor Machado aqui. Não, tem uma solução. Aliás, tem uma lei que todos os fornecedores, no início do ano subsequente, têm que mandar uma certidão de tudo, de certidão de quitação do débito. Quitação do débito. Referente ao ano anterior. Eu tenho recebido, inclusive, plano de saúde, etc. É uma obrigação. Mas nesse Brasil, nem tudo que é obrigação se cumpre. Nem todo mundo faz isso. Então, a melhor forma de se proteger, Jorge, aí de Canoas, é tirar a cópia, lamentavelmente tem que ser assim, tira uma cópia, enquanto está visível a informação e o registro do pagamento e vai guardando. Vai ter uma despesinha, mas lamentavelmente é uma prevenção para evitar complicações futuras. É, porque a gente pega aquele comprovante que sai da maquininha ali e dois dias depois não aparece nada. Não aparece mais, exatamente. A pergunta agora é do Paulo, que mora na cidade de Gravataí. Ele diz o seguinte, tem uma dúvida. Cancelei um plano controle de celular e ficou um resíduo de dois dias. Venci dia 13 e cancelei dia 15. E a operadora está cobrando todo o período, 30 dias de consumo. Ele quer saber se isso é correto. Não, não, não. É Paulo, né? É Paulo. Paulo de Gravataí. Não é correto. É correto, é proporcional. Tu teve disponibilidade mais dois dias do serviço da operadora, porque fez o cancelamento e o pagamento dia 13 e, na realidade, o serviço só foi desligado dia 15. Então, o correto é dois trinta avos da mensalidade que você pagava. Isto é o correto. E é correto também que quando falta o sinal, a operadora deveria fazer exatamente e espontaneamente o abatimento proporcional à falta do serviço. Isso não ocorre. Então, Paulo, seguinte, faz um registro, uma denúncia na Anatel, imediatamente. A Anatel nós temos aqui, é o 1331 ou 1332, que é a sala do cidadão. Registra a operadora, dá seu CPF e o número do telefone. Também o Paulo, se quiser agilizar e fazer complementarmente, manda para o meu e-mail, aasantini.com.br, que a gente encaminha para a ouvidoria dessa operadora, mas não esqueça de botar o número do telefone, o relato que já está escrito, repetindo o e-mail, e o CPF do titular. E não precisa dizer qual é a operadora, porque ele aqui não fala em qual é a operadora. Não, não fala a operadora, mas a gente tem contato com todas. Tem contato com todas, é. Falou que o doutor Santini está resolvido o problema aqui, meu amigo. Não, mas não pode comer o mês todo. Como é que vai usar dois dias o telefone e vai pagar 30, não é, doutor Santini? Não, não justifica. O senhor Ernesto mora na cidade de General Câmara. Ele disse que decidiu fazer uma viagem de carro com a esposa dele. Pegamos uma estrada pedagiada, acreditando que era mais tranquila. Acontece que a estrada estava com tantos buracos que acabei estourando um pneu e quebrando uma roda do veículo. Já fizemos uma pergunta mais ou menos parecida com essa aqui. Agora, a concessionária disse que não tem a responsabilidade sobre o meu prejuízo. E ele quer saber se a concessionária está certa, doutor Santini. Não, não está certa. Quando a estrada é pedajada, que a gente paga para o uso dessa estrada e teria que estar em perfeitas condições e não está. Isso não é só nessa estrada, no Brasil quase um todo. O que o Ernesto tem que fazer de General Câmara? Ele voltar lá, se for o caso, fotografar o buraco, mandar uma correspondência com protocolo, ou por e-mail, que ele fica como um comprovante, relatando os fatos, o episódio e o prejuízo, e solicitar o ressarcimento. Provavelmente, ela já se posicionou, disse que não é responsabilidade. Não é assim, seu Ernesto. Eles vão ter que se responsabilizar. E aí avisa no encaminhamento, se eles não deram uma resposta de solução do fato acima, que ele descreveu, ele vai entrar com uma ação no Poder Judiciário, pedindo dano material e dano moral. Ele vai ganhar, porque isto aí não procede a essa informação da concessionária. Olha, onde é que se viu a gente pagou um pedágio e daqui a pouco não tem... Não tem, não tem. Normalmente, se ele fizer isso por escrito e incitar que não dando a resposta em cinco, dez dias, ele vai entrar com uma ação no Poder Judiciário, muda o tom da conversa e da negociação. A próxima pergunta é do Vicente, que mora aqui em Porto Alegre. E ele conta a seguinte história. Fui a São Paulo comprar uma Kombi semi-nova, com dois anos de uso. Na hora de pegar os documentos, disseram que tinham problemas e ficaram de me enviar pelo correio. Tentei passar por meu nome, mas não consegui. Entrei na justiça cobrando os documentos e os vendedores finalmente enviaram. Aí o Vicente decidiu entrar com uma nova ação, pedindo danos morais. E os vendedores lá de São Paulo recorreram. Mas eles já se passaram quatro anos e ele quer saber quanto tempo ele precisa esperar pela decisão. Vamos aproveitar a pergunta do Vicente. Primeiro, cuidado quando a gente compra um veículo fora do Estado e mesmo no Estado. Não quis entregar documento, desfaz o negócio. Aliás, nem concretize o negócio, porque aí já tem fumaça no ar. Mas tudo bem, o Vicente superou essa primeira fase. Na segunda fase ele se achou prejudicado, teve que entrar com uma ação judicial para entrega dos documentos e agora gerou um novo processo no Poder Judiciário, pedindo dano moral pelo transtorno, aborrecimento, retardamento no encaminhamento e finalização da documentação no nome dele, dessa comp, ele tem todo o direito. Agora, Vicente, se foi justiça comum, que deve ser, porque quatro anos seria ajuizado especial, é mais célere. Isto não tem uma resposta efetiva. Então, se eles estão recorrendo, recorrendo, acompanha o processo, porque em algum momento você vai ter que se posicionar, você ou seu advogado, mas pode ir a instâncias, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Então, e acompanha. E tenta conversar com o juiz no sentido de ter alguma previsibilidade. Quero pedir desculpa a vocês, porque eu estou tossindo aqui, mas não tem como, né? Na minha idade, eu já sou muito mais velho que o doutor Santini. Na minha idade, e essa temperatura, essa umidade que tem aí, realmente eu vou dizer uma coisa para vocês, é complicado, mas a gente resiste. Eu vou resistindo até a última instância. E eu provoquei esses dias, né? Diz que eu estou batendo o recorde, 25 anos sem gripe, né? Eu sou um cara aclimatado. Mas quando eu tinha idade, o doutor Santini também não me gripava. O Delmiro, ele não manda dizer de onde é, mas ele diz o seguinte, eu gostaria de saber uma coisa, meu vizinho estava no sábado passado com uma festa na sua casa e colocou o som a toda altura. Mandei um recado no telefone dele, às 21h30, e ele me respondeu que era sábado. Liguei para a brigada e eles me disseram que eu tenho que entrar com uma representação na delegacia e reclamar na prefeitura. E o Delmiro diz assim, eu não entendo de nada. Não, Delmiro, está correto. Na realidade tem uma lei, a lei do silêncio. A lei do tempo. É, exatamente. E se não me falha, a memória é 22 horas. A partir daí é perturbação e o Delmiro, o que é brigado, diz o seguinte, tem que fazer um boletim de ocorrência, fazer um registro e aí aciona. Porque aí ele pode, eu sempre acho que vizinho a gente tem que construir soluções. Porque confrontar, claro que quando nos desrespeita a gente tem o poder judiciário exatamente para superar isso aí. Com esse boletim de ocorrência, ele pode abrir um procedimento contra o vizinho, vai ter uma primeira reunião de conciliação e ele pode aí sofrer algumas consequências ou ficar registrado aí o vizinho dele que uma nova tentativa futura, ele vai criar um problema sério. Mas o fato é que você tem que registrar sim na delegacia ou na delegacia e você faz por internet, não precisa ir na delegacia. Mas tem que fazer um boletim de ocorrência. Transpectador anônimo, ele, claro, pede para não ser identificado e eu volto a explicar aqui que a gente sempre tem o nome das pessoas aqui, os dados todos, quando a pessoa pede para não ser identificado, o que é um direito de cada um. Olha, consumidor anônimo, em tese sim. Primeiro, o senhor fez, na contratação da alocação do veículo, tem um contrato, então leia o contrato. Mas mesmo que tenha uma cláusula lá, que é a indenização para qualquer caso igual ou similar ao que foi relatado pelo consumidor, no valor de R$ 2 mil, a gente tem que examinar se essa cláusula não é abusiva. Eu estou achando exagerado. Primeira coisa. Segundo passo, provoca a alocadora para fazer uma discriminação do que é esse valor. E aí, se o senhor continua com dúvida que o valor é abusivo, ou mesmo que estando no contrato ele é abusivo, entra sim com uma ação no Juizado Especial. É, né? É. Quem tem que provar o contrário não é o consumidor, é o fornecedor por decisão do juiz. E esse valor de R$ 2 mil, eu acho que é extremamente elevado. Claro, tem o custo aí de guincho e coisa, pode ter multa, bom, mas tem que especificar. Claro. O senhor João Pedro mora na cidade de Gravataí. Olha a história dele, doutor Santini. Sou deficiente físico e tive uma perna amputada, minha perna esquerda. Já não pago imposto de renda na fonte. Existe uma lei que me ampara a não pagar IOF quando compro um eletrodoméstico ou colocar meu CPF na nota? Ou empréstimo bancário quando é cobrado o IOF também? Ou na conta de energia elétrica que também é cobrado o IOF? Tudo isso o João Pedro quer saber se ele está isento ou não. Olha, João Pedro aí da Gravataí, o imposto de renda eu conheço. Eu tenho uma lei específica que é isento, etc., a partir de uma situação dessa e outras similares no campo da doença. Agora, quanto IOF eu desconheço. O que eu posso prometer para o João Pedro é que eu vou analisar essa pergunta e na quarta feira da semana que vem, dia 25, a gente está de volta, eu lhe darei e retornarei a resposta de uma forma precisa e correta. Mas eu desconheço que o IOF, num caso desse, tenha isenção. Tá bom, João Pedro. Então, vamos aguardar até quarta-feira. Dia 25. Ele vai responder. É dia 25. O Miguel mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que era cliente de um banco, um banco grande aqui do Rio Grande do Sul, tinha uma conta nesse banco e não estava utilizando. Me mandaram para o SPC. Paguei em janeiro, mas ainda estou no SPC. O que posso fazer? Miguel do Porto Alegre. Primeiro, não poderia mandar para o SPC o nome do Miguel, mesmo que a conta estava desativada e gerou o custo de manutenção e aí, com certeza, não tinha saldo na conta. Não poderia, sem primeiro, comunicar formalmente e previamente. Tem que avisar, né? Tem que comunicar, porque aí o Miguel ia tomar uma providência, ia conversar com o gerente, etc. Bom, mandou, pagou e não tirou? Eles têm que tirar o código, é muito claro. Uma vez quitado o débito e o nome estando negativado no Serasa SPC, a retirada tem que ser imediata. Imediata é tão logo, havendo a compensação... Na melhor das suas vontades, cinco dias. É, na pior hipótese, cinco dias, exatamente. Então, Miguel, volta lá no gerente, se tu quiser, ou desconhece, pega um extrato que tu continua negativado e entra com uma ação pedindo dano moral contra o banco. Aí é uma decisão dele. Eu faria para agilizar, ia lá no banco, ó, eu paguei. E com o meu nome continua, eu quero que retire imediatamente. Tá. Então é isso aí, Miguel. Tem que... Não, a gente tem que exigir os direitos da gente. É, mas é... Porque a gente acaba não exigindo, né, doutor Santini? E é ruim, porque é um procedimento tão natural e normal que o banco deveria, tu vê, o desrespeito. Porque... E o Miguel não deve ser o único caso, hein? Deve ter milhares nesses casos. Milhares, milhares. O Juliano mora na cidade de Canoas. Ele comprou um televisor de uma marca famosa numa grande loja da minha cidade. Passados dois anos, as cores do televisor começaram a ficar desmaiadas, ou seja, quase não tem cor. E estive na loja e me informaram que, como não fiz a garantia estendida, terem que pagar por algum trabalho que a assistência técnica tiver que fazer. Ele quer saber se isso é verdade. Bom, Juliano, o Juliano aí de Canoas, em tese, provavelmente, já venceu a garantia legal e contratual. O que é importante saber é o seguinte, no manual, lá no certificado de garantia do televisor, vê qual era a garantia legal em 90 dias. A garantia de fabricação que a fábrica dá pode ser dois anos. Se foi dois anos e não está explícito que tem a garantia legal, aí ele tem mais três meses. E ele também manda fazer um orçamento e uma análise dessa situação de falta de imagem, de cor, vê se não é um vício oculto. Se for um vício oculto, tendo um laudo, ele passa a ter uma garantia legal de mais de 90 dias. Agora, o que o fornecedor diz é o seguinte, ah, ele não fez garantia estendida. A garantia estendida é uma opção e ele não quis fazer. Agora, ele pode estar dentro do vício oculto, aí ele tem a garantia legal, mais três meses, e se não, ele manda fazer, vai ter que pagar. Não tem outra hora. Se venceu as duas garantias, a contratual e a legal. Doutor Santino, eu vou lhe fazer a última pergunta aqui. Do dia de hoje, com essa passagem, né? Depois tem muitas mais para os outros dias. A marinesa de Porto Alegre. Comprei uma corrente numa joalheria famosa e me garantiram que era ouro 18 quilates. Faz seis meses e a corrente começou a pretear. Pui até a joalheria e a vendedora disse que não existe responsabilidade deles lá da joalheria sobre o tipo de corrente que eu comprei. Terei que era caro com prejuízo? Não, marinês. Primeira coisa, analisa... Tem que ter nota fiscal. Tem que discriminar lá o produto e se é 18 quilates o ouro. E estando... Feito isso aí e estando registrado, não procura mais a vendedora. Lamentavelmente, a gente procura porque é ela que nos atendeu. Vai no gerente e diz o seguinte, quero solução. Não tem solução? Nem vai no PROCON. Até vá no PROCON para registrar essa... Esse fornecedor como um mau fornecedor. Mas se não entra com uma ação no Juizado Especial, dano material e dano moral. Quero agradecer muito o doutor Santini, que esteve conosco aqui hoje, abrilhantando esse programa, respondendo as perguntas do consumidor em pauta. Lembrando a vocês, doutor Santini, muito obrigado. Volto sempre, tá? Com certeza. Lembrando que vocês vão ficar agora com um programa sobre economia aqui na TVE. E eu volto amanhã, terça-feira, às 18h30, para falar sobre o direito do trabalho com o doutor Paulo Dias e o doutor Diego Painha. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti